Salve rapaziada do canal TudoTranquilo, hoje eu estou trazendo aqui para o canal o papel de papel vazado do Pica-Pau. Eu queria estar pedindo para você estar se inscrevendo no canal e divulgando o canal para ajudar o canal a crescer. E deixe aqui nos comentários outro modelo de papel vazado que eu posso estar trazendo aqui para o canal. E fica aí com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí